Bom dia, meu nome é Vanessa Sandinha, essa aqui é a Gabriela Nistal. Nós estamos aqui hoje no 13º Simpósio de Oncobiologia. O 13º Simpósio, na verdade, vem trazendo pesquisadores e trabalhos para o nosso meio acadêmico, onde vários alunos vêm mostrar o trabalho que estão desenvolvendo dentro dos laboratórios de pesquisa. O que é interessante nesses trabalhos é que, como os trabalhos estão desenvolvidos, como vocês podem observar aqui atrás, eles são desenvolvidos por alunos, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-docs, e eles vão ser usados lá na frente para desenvolvimento de novas drogas, diagnóstico, entendimento da biologia tumoral. Então a gente tem sempre essa preocupação de fazer com que esses trabalhos que estão envolvidos sejam discutidos aqui conosco. O objetivo dessa sessão é fazer com que esses alunos tenham a chance de interagir com outros pesquisadores na área, que possam somar ou mesmo criar colaborações, redes colaborativas dentro do Rio de Janeiro, e que possam auxiliar na melhor compreensão do câncer de uma forma mais abrangente, mais multidisciplinar. Como uma forma de reconhecimento, em geral, esses trabalhos são avaliados por avaliadores, e a gente concede alguns prêmios para aqueles trabalhos que tenham a capacidade de gerar bastante conhecimento para aqueles alunos que estejam muito por dentro daquele estudo, e que a gente acredita que, de fato, estejam contribuindo para o conhecimento da biologia do câncer. O evento engloba diversos tipos de câncer. Esse ano a gente teve bastantes trabalhos no que diz respeito ao estudo do câncer de mama, câncer coloretal, glioblastoma e alguns em melanoma. Mas, de forma geral, diversos tipos de câncer estão sendo abrangidos aqui na sessão de pôsteres. Inclusive, uma coisa que é bem interessante durante esse evento é que a gente também tem a sessão de palestras, onde vários desses alunos participam e eles veem trabalhos que são desenvolvidos, não só aqui no âmbito nacional, como no âmbito internacional, e eles podem usar tudo o que eles estão vendo ali, está sendo apresentado por esses pesquisadores, no próprio projeto de pesquisa, e fazer colaborações que vão se tornar úteis para eles, inclusive até para o futuro deles, onde eles podem sair, buscar um outro lugar para vir trabalhar. Então, a gente trabalha com eles desde a iniciação científica, que é quando eles estão na graduação, até depois quando eles se tornam profissionais. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Ano que vem a gente vai ter o 14º Simpósio de Oncobiologia, contando com outros trabalhos, outras palestras, e vocês estão convidados a comparecer no nosso evento no ano que vem. Obrigado. Obrigado.